Pois é, pessoal, o fim do trabalho por aplicativos pode estar mais próximo do que a gente imagina. Ou não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gagil, Peter Bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Eu falei para vocês que outro dia a gente fez uma matéria falando sobre o TRT de São Paulo, que tinha confirmado o vínculo entre o Uber e o motorista e coisa e tal. E aí eu expliquei naquela época que você não precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Porque essa ação no TRT de São Paulo, muito provavelmente, vai cair. A posição atual do TST é que não configura o vínculo empregatício porque não tem a subordinação. Lá na CLT, para você configurar a relação de trabalho, tem uma série de requisitos lá. Tem o requisito da onerosidade, tem que envolver dinheiro. Tem o requisito da não eventualidade, ou seja, tem que ter com o horário definido e esperado. Tem que ser subordinado, ou seja, tem que obedecer as ordens do seu patrão. Enfim, tem uma série de requisitos. Tem que ser personalíssimo, tem que ser sempre você que presta serviço ali. Enfim, tem uma série de requisitos ali para você reconhecer que existe uma relação de trabalho em qualquer situação. E, tipicamente, eles não reconheciam a não eventualidade e a subordinação. Entendendo o seguinte, o motorista do Uber ou o entregador do iFood e outros equivalentes, né? Eles não precisam trabalhar o dia que eles não quiserem. Eles trabalham quando eles têm vontade. Eles podem trabalhar menos, podem trabalhar mais. Então, você tem ali um caráter de eventualidade. Você faz quando você tiver vontade. E também a questão da subordinação. Por quê? Porque quando você pode recusar uma corrida. Quando aparece uma corrida para você no Uber, o motorista tem a opção de recusar a corrida. Então, você não está subordinado. O aplicativo não está mandando em você. Então, eu entendo que isso faz sentido. No final das contas, o Uber, isso não é uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego, como está na CLT. E, muito bem, milhares de pessoas, milhões de pessoas ganham a vida hoje trabalhando para esses aplicativos. O que acontece? Sempre vai ter um que vai entrar na Justiça do Trabalho, né? E quando é na primeira instância, como eu falei, não é problema. Isso cai depois nas instâncias superiores. Qual que é o problema? No TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância da Justiça Trabalhista, em tese, isso ainda pode ir para o STF, mas aí é pouco provável que mude alguma coisa, lá no TST, a terceira turma do TST reconheceu o vínculo trabalhista entre o motorista e o aplicativo. Não está claro ainda se foi uma decisão que pode ser aplicada a várias pessoas ou se era um caso específico. Se for um caso muito específico, com alguma particularidade muito específica, não tem problema também. Não quer dizer que automaticamente todo mundo seria considerado empregado do Uber. Mas nas outras cidades todas do mundo, quando a Justiça determina que há a ligação empregatícia, que o Uber tem que contratar os motoristas com carteira de trabalho assinado, simplesmente o modelo de negócio deles fica inviável. Eles costumam abandonar as cidades. E a questão aqui é essa, porque como eu falei, até aqui não havia risco, porque a posição do TST era firme. Mas parece que, segundo Cláudio Humberto, que conhece as pessoas lá no TST, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, estão na iminência de cometer um erro judicial que depois lamentarão, ratificar o entendimento absurdo de vínculo empregatício de trabalhadores de aplicativos que receberam a chance do Uber e do iFood de ganhar a vida e complementar a renda. Ou seja, havia aquela decisão da terceira turma do TST e existe o risco, o pleno do TST, quando você tem a decisão de uma turma do TST, você pode recorrer para o pleno, que são todos os desembargadores lá, o órgão especial, e dali em tese, como eu falei, ainda pode recorrer ao STF, mas aí é pouco provável que mude. Então, ou seja, se o pleno do TST mudar o entendimento dele, o pleno do TST já julgou isso antes, já considerou que não, que não há vínculo empregatício, mas é aquele negócio, pode ter mudado o entendimento. Se mudar o entendimento, o Uber e o iFood e várias outras dessas plataformas se tornam inviáveis aqui, ou então eles vão ser obrigados a continuar com uma redução de salarial do pessoal que trabalha, para eles, enorme. O cara que vai trabalhar, o Uber que vai trabalhar de carteira assinada, vai ter todas as garantias da CLT, mas vai ganhar uma merraquinha, não vai valer a pena para ele trabalhar nessa situação. Então, isso que a gente pode estar vendo acontecer. Isso aconteceu em alguns lugares. Como a gente falou, lá na Espanha, o Uber Eats parou de trabalhar, ou praticamente acabou, porque todo mundo foi para o concorrente, o Globo. Por quê? Porque o concorrente, o Globo, passou a desobedecer a lei RIDER, que foi implementada lá na Espanha nesse sentido. Eles entraram com uma ação na justiça, porque essa lei seria inconstitucional, enquanto está uma liminar valendo, eles estão assim. Mas a qualquer momento pode cair e eles podem ir embora. Lá nos Estados Unidos, que a decisão é por cidade, por local, tem várias cidades americanas que já colocaram vínculo, e no final das contas o Uber foi embora. Toma, toquei essa cidade. Eu não sirvo mais, porque eles não vão ficar trabalhando para perder dinheiro. Então, é a situação realmente que não faz muito sentido. Infelizmente, é isso. O Uber e a entrega para o aplicativo virou o quebra-galho de muita gente. E mais do que isso, se a pessoa quiser trabalhar direitinho, se a pessoa se esforçar, ela ganha um bom dinheiro com isso. É o que eu falo. Por que a esquerda quer tanto acabar com o trabalho de aplicativo? Porque o pessoal começa a trabalhar de aplicativo, percebe a roubada que é a CLT. E a verdade é essa. A CLT é uma cambada de imposto. Não tem direito nenhum ali. Só tem um monte de imposto, um monte de coisa a mais ali que sai do seu próprio salário, no final das contas. Você não ganha nada ali. Ah, você tem décimo terceiro? Lógico, mas aí, o trabalhador, o patrão, quando for calcular o seu salário, ele já vai reduzir para o tamanho correto para ele poder pegar com aquela verba que ele tem para pagar o seu trabalho, pagar mensalmente um trezeavos do seu salário e depois te dar um salário inteiro a mais que é o décimo terceiro. As férias, a mesma coisa. Ele faz a mesma conta. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, para você contratar alguém com salário mínimo, você tem que reservar lá 2.500, 3.000 reais para aquela pessoa porque o resto tudo são encargos da lei trabalhista. Agora, para para pensar. Você, como trabalhador, o que você preferia? Décimo terceiro? Férias? Não sei o que lá, não sei o que lá? Ou receber 3.000 reais ao invés de salário mínimo? Eu não sei, não. A maior parte das pessoas preferem receber mais simplesmente e não ter esses penduricários todos que ficam por aí. É um erro que a TST está fazendo. Talvez esteja fazendo até por pressão do Lula, porque o Lula já falou também que quer regulamentar isso daí. A esquerda não vai deixar, gente. A esquerda quer obrigar todo mundo a trabalhar CLT. Por quê? Porque senão o pessoal percebe que a CLT é uma roubada. Não serve para nada. Só gera custo a mais. Enfim, sempre tem alguém que vai falar assim, ah, mas se acabar com a CLT, você acha que o patrão vai aumentar o seu salário? É lógico que não. É evidente que não vai aumentar o seu salário. O dois motivos. Primeiro, pela incerteza jurídica. Porque aqui no Brasil, se acabar com a CLT, sempre vai ter o risco de voltar a CLT depois. E além disso, o patrão não vai aumentar salário se ele precisar. Mas o que acontece nesse caso? Vai ter um patrão que quer contratar pessoas melhores, vai falar assim, olha, já que eu não estou pagando a CLT, eu podia pagar 10% a mais e pegar os melhores funcionários para a minha empresa. E aí ele vai pagar um pouquinho a mais que o resto da galera. Aí o concorrente dele vai falar, pô, meus, todos os meus bons empregados estão indo para aquela empresa porque ele paga 10% a mais. Ah, se eu pagar 20% a mais aqui, eu consigo trazer meus empregados de volta. Como eu não tenho mais o peso da CLT, eu posso pagar um pouquinho a mais. E aí no final das contas, em pouco tempo, sim, o salário vai equilibrar num patamar que é equivalente basicamente o que você receberia hoje integralmente se não tivesse a CLT. Essas coisas, ninguém é bonzinho nessa história. O patrão não é bonzinho. O empregado também não é bonzinho. Você também pensa em um seu caso. Você acha que vai ficar, ah, não, vou trabalhar com o meu patrão, tadinho do meu patrão, eu não posso botar muito peso. Não, cada um pensa no seu, é lógico. Mas o que eu estou falando é isso. A economia é clara. Se você não tem esse peso da CLT, isso permite que o patrão te pague mais. Isso vai acabar fazendo com que os patrões subam o valor. Por quê? Porque eles querem os melhores empregados. gente, contratar empregado bom é difícil, tá? Não sei se vocês sabem disso aí, mas contratar gente que está disposta a trabalhar, fazer um bom serviço, é uma coisa difícil pra caramba. Pergunta pra algum amigo seu que seja empresário, que contrate. Gente, é dificuldade que é achar bom empresário. O cara não vai querer pagar um pouquinho mais pra ter aquele empresário, sendo que ele pode pagar porque agora o custo dele diminuiu? É lógico que ele vai topar. Então, em questão de tempo, vai sim, os patrões vão acabar pagando essa diferença da CLT se acabar com ela. Já passou da hora de acabar com a CLT. É o grande atraso do Brasil é esse. Agora, o que fazer se de fato o TST tomar essa decisão e o Uber for embora? O que você vai fazer? Pois bem, eu vou deixar uma dica com vocês. Tem um aplicativo chamado Arcade City, que é um aplicativo peer-to-peer que funciona todo na rede Bitcoin, totalmente sem a entidade central. E como é que funciona isso? Você organiza, você e um grupo de motoristas amigos seus, organiza uma cooperativa, ou um sindicato, ou alguma coisa, um agrupamento qualquer que vocês façam, e vocês passam a coordenar como se fosse o Uber as corridas. E aí, qual que é a vantagem disso? Como é uma cooperativa, não é uma empresa, isso, de novo, vai ter a discussão sobre ter se CLT ou não. É um modelo diferente do Uber, né? Pelo menos por mais um tempo vocês vão poder trabalhar dessa forma. É lógico. Lógico, em algum momento o TST vai de novo entender que há uma relação de trabalho, ele vai obrigar essa entidade a pagar a CLT para todo mundo, e a entidade vai quebrar, a gente sabe que vai acontecer isso, mas pelo menos por mais um tempo você pode ficar usando esse aplicativo dessa forma, né? Dá para você trabalhar, ganhar o seu dinheiro sem dar dinheiro para o governo, sem ter que pagar todo o custo da CLT. Vamos ver, pode ser que no final seja até melhor, né? E o Arcade City tem uma vantagem grande sobre o Uber, que como ele é totalmente distribuído, o dinheiro sai direto de quem usa o serviço para o motorista, no final das contas, vamos supor que a justiça determinasse que bloquear as contas do Uber. Tem lá a conta do Uber no banco, tem toda a estrutura, tem o prédio, tem as pessoas que trabalham lá, então eles têm que obedecer a decisão do TST. Esse daqui não tem que obedecer nada, porque é tudo na internet, não tem computador central, é tudo peer-to-peer, eventualmente o pagamento que você faz é tudo baseado no Bitcoin, mas você pode também combinar, como é no Uber também, de você combinar com o passageiro, o passageiro te paga diretamente, então, assim, no final das contas, resolve-se o problema de uma forma muito mais simples. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.